Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Nesta edição você vai ver em destaque. Secretário de Estado da Saúde presta contas das atividades da pasta realizadas em 2019. Aprovação de projetos de iniciativa parlamentar marca a semana em plenário. A Assembleia promove sessão solene em comemoração ao Dia Nacional do Dentista. Secretário de Estado da Saúde apresenta balanço das atividades da pasta em 2019. Em audiência pública da Comissão de Saúde. Aumento da oferta de serviços e também das demandas judiciais foram os pontos destacados. A Comissão de Saúde recebeu o secretário estadual da pasta, Nézio Fernandes de Medeiros, para prestar contas dos trabalhos do governo na área da saúde em 2019. De acordo com o gestor, um dos desafios para o orçamento da pasta é o volume de serviços judicializados. Somente este ano, quase 200 milhões de reais foram destinados ao atendimento de demandas judiciais na área da saúde. Nós recebemos a CESA com mais de 200 ações físicas públicas. Ações físicas públicas de 5, 10 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás. E nós temos um conjunto de medidas já decididas, já sendo operadas, que nós entendemos que ao longo do ano 2020 vamos reduzir radicalmente a vigência dessas ACPs e com a ampliação do credenciamento, da compra de serviços, da nova contratualização, devemos também reduzir a judicialização. No entanto, a judicialização é um fenômeno muito complexo. Não depende só da existência de serviços por parte do Estado. Ela depende do entendimento do juiz, do promotor, do defensor público, da própria percepção de direito que o usuário tem, que leva à judicialização. Então nós entendemos que esse fenômeno complexo exige medidas assistenciais e administrativas por parte do Estado, do TJ, dos atores do direito, para poder enfrentar e não permitir que a judicialização inviabilize o SUS. Medeiros informou também que a Secretaria mostrou um aumento em relação ao ano passado de 28% nas internações, 15% nas cirurgias e 18% no número de pacientes atendidos por dia no SUS. E que os índices de mortalidade, tempo de internação e infecção hospitalar reduziram. Nós incrementamos um processo de melhoria da assistência. A partir de já em junho deste ano, começamos um curso da formação de supervisores de medicina hospitalista com técnicos da Sociedade Brasileira de Medicina Hospitalar, que vimos atividades educacionais com engenheiros de produção, com gestores hospitalares, com médicos, com um conjunto de grandes especialistas que estão formando um corpo técnico que a partir de dezembro deste ano vão fazer parte de um processo de formação mais massivo de médicos e enfermeiros especializados em medicina e enfermagem hospitalar. Então, além disso, houve uma melhoria do processo de monitoramento quinzenal dos indicadores, de acompanhamento das unidades, o perfil também que nós estamos imprimindo nos gestores das unidades também tem melhorado muito nesse processo. Então, mesmo com todas as insuficiências da gestão pública direta, ao longo deste ano nós já tivemos uma melhoria significativa dos indicadores. A forma também de se relacionar com as cooperativas dos prestadores de serviço também ajudou muito. Nós paramos de ter uma relação beligerante, mas uma relação de colaboração, de pactuação, de avaliação com as cooperativas médicas. E houve, em grande parte dos serviços, uma colaboração delas na melhoria dos indicadores de cirurgias, de redução de infecção, de melhor prática. Então, de fato, nós entendemos que nós estamos no caminho correto para poder ter uma atenção hospitalar de referência no Brasil. Vamos agora aos destaques dos trabalhos em plenário durante a semana marcada pela aprovação de matérias de iniciativa parlamentar. A repórter Patrícia Bravinha explica os projetos. Patrícia? Quatro projetos de lei de autoria parlamentar foram aprovados durante as sessões plenárias desta semana. Foi criada a Política Estadual de Incentivo à Agricultura de Precisão. O autor é o deputado Luciano Machado. O objetivo é garantir maior eficiência na aplicação de recursos e insumos e, assim, reduzir o desperdício, aumentar a produtividade e promover a sustentabilidade ambiental. A agricultura de precisão, ela evita o desperdício. Muitas vezes é usado um insumo agrícola desnecessariamente. Às vezes a terra já é rica naquele nutriente e ele é colocado novamente e caro, fica caro para o produtor fazer essa aplicação. E, às vezes, deixa de colocar algum nutriente que a terra precisa. Outra questão também é na questão ambiental, porque, quando você usa a terra, usa as riquezas naturais, você precisa também se preocupar com a devolução. E, nessa agricultura de precisão, é agregado nesse sentimento a sustentabilidade, a coleta da água pluvial, a construção de caixas secas, o abastecimento do lençol freático, para que as nascentes possam voltar a existir. Então, a nossa ideia é essa, que o governo, através dos seus programas do INCAPER, que é um órgão espetacular, que está sendo reestruturado no governo Casa Grande, é que, nesse projeto, possa ser juntado às várias mãos a iniciativa privada, o governo do Estado, o INCAPER, enfim, todos os órgãos de pesquisa, para que isso possa ser colocado a favor da agricultura capixaba e sejam criados módulos para que sirvam de referência dentro desses programas. E, quando as coisas dão certo, um vai copiando o outro, daqui a pouquinho não tem um Estado que pode ser referência para o Brasil e para o mundo. Com a aprovação do projeto de lei de autoria do deputado Vandinho Leite, a concessionária de fornecimento de energia vai ter que avisar ao consumidor, na conta mensal, sobre a data de renovação do benefício da tarifa social. Principalmente as pessoas de mais baixa renda, que não têm informação, acabam sendo prejudicadas de uma hora para outra. Ficam sem o benefício, começam a pagar mais caro, e isso não faz sentido algum, até porque são famílias que recebem salários muito baixos, que são os beneficiados desse programa. Então, o projeto agora, ele obriga a EDP e a Luz e Força Santa Maria a estarem fazendo, levando essa informação com três meses de antecedência para que as pessoas possam fazer a renovação do benefício da tarifa social. Os deputados aprovaram ainda o projeto de lei de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos, que permite a realização de sorteios com brindes por entidades sem fins lucrativos. O objetivo principal é ajudar as entidades filantrópicas que no interior do Estado têm necessidade de fazer eventos para poder arrecadar dinheiro, para reformar a escola, para, na verdade, reformar a posta de saúde, contribuir naquilo em que o Estado ou a Prefeitura, às vezes, não tem condições de fazer, a própria comunidade fazer, como fazer também jogos escolares, jogos na região, além de outros benefícios da própria comunidade. Nós fizemos um projeto em que limita o valor do prêmio no máximo, em dar esse salário mínimo, para evitar que particulares ou empresas tenham interesse por essa atividade. E aí as comunidades, com esse tipo de evento, poderão arrecadar fundos para poder movimentar várias atividades que eles têm demanda e que não têm condições de obter recurso público. Segurança no abastecimento de gases natural veicular, o GNV, é o que trata o projeto de lei de iniciativa do deputado Marcelo Santos. O texto aprovado nesta semana estabelece requisitos que devem ser cumpridos pelos motoristas, passageiros e pelos postos de combustível. Por exemplo, o frentista deverá identificar onde está instalado o cilindro GNV. Se estiver no porta-malas, o compartimento deverá permanecer aberto durante a operação. E todos os ocupantes do veículo devem se afastar e manter distância mínima de 3 metros. Obrigada, Patrícia. Parlamento presta homenagem a profissionais capixabas que se dedicam à saúde bucal. O dia 25 de outubro, dia nacional do dentista, foi lembrado em sessão solene com a entrega da comenda Dr. Gilton Coutinho. Profissionais que se destacam na odontologia capixaba foram homenageados pela Assembleia Legislativa durante sessão solene em comemoração ao 25 de outubro, dia nacional do dentista. Odontólogos com atuação na Grande Vitória e no interior do estado receberam a comenda Dr. Gilton Coutinho, dentista capixaba já falecido, que ajudou a formar várias gerações de profissionais. Muito feliz de estar recebendo essa homenagem junto com meu marido, Lauro, representando a nossa clínica. E odontologia para a gente é vida, é o que a gente respira o dia inteiro, é o que eu sempre quis fazer e sou extremamente realizada com isso. A presidente do Conselho Regional de Odontologia afirmou que Gilton Coutinho, patrono da comenda entregue na sessão, se destacou como dentista não apenas no Espírito Santo, mas em todo o país. O que muito nos honra por se tratar de um profissional que durante mais de 40 anos dignificou a odontologia capixaba e nacional. O dentista Walter Pitta, que está há mais de 40 anos na profissão, também teve o seu trabalho reconhecido. Ele disse que atuou em programas sociais em vários estados e conhece a saúde bucal dos brasileiros. Estive trabalhando em lugares realmente muito carentes, sem estrutura, mas a gente fez um trabalho ali que ajudou muito a população. E aí, depois voltei para o Espírito Santo e já estou 25 anos trabalhando ainda. Ainda trabalho até hoje. A sessão solene foi proposta pela deputada Janete de Sá. A iniciativa de criar a comenda do mérito do dentista capixaba, doutor Gilton Coutinho Barros, foi uma maneira que eu encontrei de homenagear e reconhecer o trabalho de todos aqueles que atuam, principalmente na rede pública de saúde, trabalhando desde a prevenção até a plena garantia da saúde bucal de nossa população. E em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, a Assembleia promoveu uma semana repleta de atividades, para reconhecer e valorizar o trabalho daqueles que são peças fundamentais no funcionamento da casa. A programação da Semana do Servidor começou com a Blitz da Saúde, que ofereceu serviços de aferição de pressão e glicose. Também teve espaço para beleza e bem-estar, com massagem terapêutica, limpeza de pele e corte de cabelo. Os servidores receberam ainda orientações sobre a importância da nutrição na prevenção de doenças e sobre como gerir melhor as finanças. Caiu do céu, porque você hoje administrar o seu dinheiro é uma coisa muito difícil, ainda mais ganhando pouco, né? E também a área da saúde, ela fez uma... medindo a pressão do pessoal aí, né? Vendo a taxa de glicose, essas coisas todas. É muito importante. Atrações culturais também fizeram parte da programação, desde o ritmo do Congo Capixaba, a apresentações de poesia e música, na edição especial do projeto Quarta Cultural da Assembleia Legislativa. O objetivo é sempre agradecer, prestigiar os nossos servidores, que fazem com que o Poder Legislativo Estadual seja forte, atuante, presente na sociedade capixaba, exercendo seu papel. O Jornal Panorama está chegando ao fim, mas você pode continuar informado sobre as atividades do Legislativo Estadual acessando o nosso site e nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho